De pé Sobre o silêncio a que me ofereço Aos lábios sedutores das palavras No auge do prazer que então conheço Alcanço o algo mais que me faltava No auge do prazer que então conheço Alcanço o algo mais que me faltava A voz foge de mim, não me obedece Prefere estar sentada ao vosso lado Em estreita comunhão até parece Roubar-vos cada verso deste fado Em estreita comunhão até parece Roubar-vos cada verso deste fado As mãos desenham gestos por instinto Quais aves que não sabem estar poesadas Ou sombras que se agitam quando sinto Guitarras possuindo as madrugadas Ou sombras que se agitam quando sinto Guitarras possuindo as madrugadas Aqui porque o poema me permite Da lágrima ao sorriso Tudo é meu Aqui porque o poema me permite Da lágrima ao sorriso Tudo é meu E ao longo desta entrega Sem limite De pé sobre o silêncio Sou mais eu E ao longo desta entrega Sem limite De pé sobre o silêncio Sou mais eu E ao longo desta entrega